Vou voltar a dar o quarto tab Nome do jogo, neste caso Cosmic Rage C-O-S-M-I-C E aí com maiúscula no C No primeiro C, depois barra de espaço R-A-G-E Rage, está feito, é o que vocês têm que pôr Aqui não podem pôr diferente Senão o bloco de sons não pega Depois nome do host Cosmic Rage, tudo junto Ponto E-A-R-T-H E porta 7777 Feito isto, pessoal, não tem que fazer mais nada Só tem que pôr o vosso VIP Mood nisto E está feita as configurações ideais Para que o pacote de sons rode perfeitamente Vamos tentar entrar e começar finalmente a jogar, não é pessoal? Vamos aqui então Aqui, ok Vou dar Enter, sim Olhem o tempo que demora para carregar os sons Já disse Enter e o meu até carrega rápido Mas disse Enter e ainda não está o jogo a carregar Está a carregar os sons todos, demora Se vocês não tivessem pacote de sons já tinha carregado E carregou aqui os nossos sons Vamos ver aqui a tradução Vou dar um TAP-P para a saída Para vocês verem o que é que é ali Que eu cortei sem querer 3, 1, menu Escolha entre as seguintes opções Pronto aqui Pronto, vamos aqui fazer ALT-A para começar a ler a partir daqui Digo ALT-A porque eu estou com o NVDA modo laptop E para ler tudo a partir do cursor não é alto, é insert A Se fosse desktop, é insert, etc para baixo Mas vou fazer aqui Pronto pessoal, viram aqui as opções todas As respostas para vocês interagem Como vocês viram é através de números Vamos criar uma nova conta Vamos fazer aqui o número 2 Enter Observe que isso deve ser usado para novas contas Não para novos caracteres Digite o nome de conta Também conhecido como designação galáctica Digite uma linha de entrada Vamos chamar para o processo em que você está Estrato ou estéreo Estrato ou estéreo Vou dar enter Uma senha pessoal Eu recomendo sempre 8 ou mais caracteres Mas vocês façam como vocês entenderem Vocês é que sabem Vou pôr aqui a minha Também convém pôr maiúsculas misturadas Um símbolo talvez ou dois misturados Números misturados Façam como vocês quiserem 8 ou 9 caracteres ou 10 Como vocês terem do jeito Mas que realmente tenham ali símbolos Tenham números para que seja mais seguro Eu recomendo pessoal Vou pôr aqui a minha Neste caso vou criar Está Vou dar enter Vou voltar a repetir a mesma senha Temos que repetir novamente a senha Vamos ver se eu puxo direitinho Digite uma linha de entrada Para abortar o processo em que você está Digite bot Para obter ajuda Digite ajuda Insira o endereço de e-mail válido Usaremos isso para enviar algumas notificações por e-mail Não enviaremos fama o seu endereço de e-mail Vou pôr aqui o meu e-mail Aposto o e-mail Vou dar enter Digite uma linha de entrada Para abortar o processo em que você está Digite bot Para obter ajuda Digite ajuda Digite o nome temporário para o seu personagem Isso será alterado na criação do personagem O nome do meu personagem Vou pôr aqui um humano Que é o Porto Dragon Ali Não, não, não Esse já não Esse já não Vamos pôr Vamos pôr Vai ser o mesmo Vou pôr Vai ser meu homônimo Estatua Stereo Não é que digam É, vai ser Estatua Stereo Entra Digite uma linha de entrada Para abortar o processo em que você está Digite bot Para obter ajuda Digite ajuda 3 O anúncio da Rio Grande do Sul Games 9 O Alteogames.net Lista de jogos Que onde eu viste falar de nós 4 Outro jogo 6 Bugstates.com 10 Principais sites de lama Digite o número Entre 1 e 11 5 Facebook 2 Um amigo ou membro da família 1 Bava R Bava Mude no Reddit 7 Outros 8 O Alteogames.net Foro 11 Twitter É que ia perguntar Onde é que eu ouvi falar do jogo? Automatic Translate ou tipo Edição Um amigo Foi ver 7 Pronto Um amigo Neste caso foi amigo Com pôr o número 2 Está a perguntar Como é que tu ouviste falar neste jogo? Vou dizer que fui um amigo Portanto o número 2 Vocês se não foi no amigo Podem pôr aqui Mas se fui eu Também fui um amigo Deixa eu ver Com essas opções Mude Um amigo Ou um membro da família Um aviso Na RS Games Outro jogo No Facebook No MudeStats.com Outros No Fórum Audio Games No GameLista Da Audio Games No Top Mude Nos sites Mude de Tops Twitter Volta aqui o YouTube Só para vocês porem aqui O YouTube Pronto Vou ser e eu vou saber É Alvente Falta esta opção Vamos pôr aqui dois Neste caso Estão a perguntar Tu és cego? Digita sim ou não Vou pôr YES Que é sim YES Vou dizer que sim Você pode estar interessado No seguinte Som de Pax Vip Mude HTTPS Bara 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 Não Em inglês N O Can O Vou dizer que não quero Diminhos visões Agree Vamos pôr A G R E E Agree Enter Configurações salvas Triste Você não pode jogar o jogo sem este acordo Conexão fechada Ei pessoal Eu escolhi ali mal Não é Agree Vamos ter que retomar outra vez isto tudo Estou tramado E claro pessoal Tinha feito as neiras Não é Agree Como eu tinha dito antes É I Agree Que significa Eu concordo Faltou-me o Ai Ai Que isto deu-me um bocado da cabeça Então vamos escrever I Neste caso um I Barra de espaços A G R E E I Agree Era assim que vocês tinham que escrever Não era Agree Porque se vocês são Agree Fecha-se E vocês ficam a chupar no dedo Como eu Portanto é I Agree I Espaço Agree A G R E E Vamos dar Enter Digite uma linha de entrada Para abortar o processo em que você está Digite bot Para obter ajuda Digite ajuda Para rever os requisitos Digite requisitos Caso contrário Digite o seu desejado fora do identificador de personagem agora A raiva cósmica mantém uma barreira escrita entre o caráter e as interações fora do personagem Para mantê-los o mais separados possível Exigimos que você defina uma alça fora do personagem Essa alça aparecerá em todos os meios que estão fora de caráter Para rever os requisitos Digite o seu desejado fora do identificador de personagem agora Digite o seu desejado fora do identificador de personagem agora Faz o contrário Digite o seu desejado fora do identificador de personagem agora O porquê? Vou pôr só o extrato Vou ser só o extrato Fora no auto-personagem Vou ser só o extrato Entrada Edição Vou ser o extrato Pronto Entra Digite sim Então Seu custo fora do personagem será extrato Você está feliz com isso? Sim Como é que escrevemos sim em inglês pessoal? Yes Y E S Está tudo aqui Está tudo em português pessoal Porque eu estou usando o index translate Mas temos que responder sempre em inglês Se vocês tiverem dúvidas Como é que vocês fazem pessoal? Muito simples Não estavam ali ao texto de saída do mood Desativam o tradutor E vejam lá Como é que se escreve as respostas que eles pretendem Portanto Yes Muito obrigado por definir o seu fora do custo do personagem Você precisa verificar seu endereço de e-mail Está bem Outra vez Sai da edição subjet Presione enter para continuar Automatic Onde é de tu verifique o e-mail adresse Resto enter tu continue Automatic Translacion Entrada Edição Portilinha em branco Digite um número entre 1 e 4 Digite uma linha de entrada Para abordar o processo em que você está Digite pode Para obter ajuda Digite ajuda 1 Ver endereço de e-mail atual Verificação de e-mail necessária 4 Voltar 2 Verificar o endereço de e-mail Escolha uma das seguintes opções 3 Alterar endereço de e-mail Neste caso vou ter que fazer uma verificação de e-mail Há tanta segurança Desmetem para aqui segurança pessoal Por favor Eu tenho que verificar o e-mail Diz ele Ver o atual E-mail Endereço de e-mail Já sei qual é que é É o meu status terio E verificar o endereço de e-mail Vamos então verificar Vou pressionar 2 Vou verificar Entre edição A E-mail Compaio Indio In-as B Incentivo E-mail Registro Adresse Lease Fin De Verifico Entre Entre Cheque Ou Junque Mail E-mail Can De Fin De In 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 Mandar-me Um código De Verificação Para o meu E-mail Está Aqui Já que eu aqui Ditinho Pronto Agora Número 2 Para escrevê-lo Agora Aqui o PIN Que o PIN Ali E Diz Que E-mail Foi Verificado Com os sucessos Pessoal Eu espero que vocês não tenham o mesmo problema que eu tive aqui no SPAM Eu honestamente também tenho muita dificuldade como vocês viram aqui a lidar com o O gmail que eu habituado ao Thunderbird e quando nós nos habituámos a uma coisa Que torna-se muito mais fácil de trabalhar com a coisa que nós habituámos e realmente ali o SPAM Não foi fácil dar-lhe a volta mas lá consegui passar a mensagem a dizer que não era SPAM E lá consegui buscar aqui o código através do meu Thunderbird normalmente Copiei ali o código pessoal Número 2 Para pôr o PIN Pus o PIN E a partir daí está a conta verificada Vamos então Continuar Finalmente Carosses 5 para voltar Cria um novo personagem 3 Gerenciar as configurações da conta 4 Estatísticas da conta Digite um número entre 1 e 4 Digite uma linha de 1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 11 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 16 16 16 16 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 22 24 21 21 22 22 22 23 22 22 23 23 23 24 23 24 22 Aqui é se nós quisermos ser humanos, eu vou fazer WP para o Trasparar para trás. Se eu for para o W ou Trasparar o Oeste, a sala central. Tem continuação. Procure a próxima parte.